Uma grande festa marcou a abertura do Natal Encantado de Rio do Sul. Mais de 10 mil pessoas passaram pela Praça Emerberg Pelizete na noite do último domingo para acompanhar o acendimento das luzes, além da chegada do Papai Noel. O evento ainda contou com shows musicais e atrações culturais. O Natal Encantado de Rio do Sul 2022 é uma realização da CDL de Rio do Sul e Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, depois de dois anos, três anos, dois Natais, sem a gente poder fazer alguma coisa, sem a gente conseguir reunir todo mundo, temos aí o Natal acontecendo, a gente conseguiu agrupar aí mais de seis, sete mil pessoas, temos o Papai Noel que chegou, a gente está atrás aqui da casinha, estão recebendo várias crianças, vários pedidos aí de Natal, então a nossa perspectiva é muito boa, expectativa é maravilhosa, para que temos um Natal, um dos melhores Natais que já passou. A programação do Natal Encantado está sendo finalizada e deverá ser divulgado nos próximos dias. A gente sempre trabalha com o sindicato laboral, o sindicomércio, e também com a solicitação dos lojistas, então ele vai se basear, como todos os anos, já que passaram, então teremos basicamente três sábados felizes, dois domingos que abriremos, e entre dez, nove e dez dias, que será aberto até as 21 horas e depois até as 22 horas. Um, dez, dois, um... E aí E aí E aí E aí E aí